Olá, galera! Professor Wagner Curso, agora vai em hashtag, se inscreva no nosso canal. Vamos lá, resolver mais um exercício agora da EAR. Vamos lá! Dois pedreiros que levaram latas cheias de concreto de massa para uma laje a partir do solo. O pedreiro 1 fez içando a lata presa a uma corda e o pedreiro 2 o fez através de uma escada com a nossa figura. Se o pedreiro 1 subiu a lata em menor tempo que o pedreiro 2, podemos afirmar que, gente, para sair daqui e chegar aqui, os dois precisaram realizar um trabalho. Esse trabalho, eles realizaram um trabalho chamado trabalho da força peso. E o trabalho da força peso, galera, ele só tem relação com a altura que eles chegaram, certo? O trabalho da força peso é m vezes g vezes h, que é a mesma coisa que a lata ganhou, que é uma energia potencial gravitacional. Então, não importa o caminho que eles fizeram, a energia gasta por eles é exatamente a mesma. Qual que é a relação? Um deles fez em menos tempo. E quando eu relaciono energia por tempo, eu estou falando de potência. Então, o cara que faz esse exercício em menos tempo, ele tem uma potência maior, certo? Então, se o pedreiro 1 fez em menos tempo que o pedreiro 2, ele fez com uma potência desenvolvida maior do que a potência desenvolvida pelo pedreiro 2. Porém, a energia gasta é a mesma. Então, a alternativa correta desse exercício é a alternativa C. Beleza, galera? Exercício tranquilo aí que leva o conceito de energia. Você não sabe muito bem isso? Acompanhe as aulas do curso Agaravai no ano de 2017, que a gente vai trabalhar todos esses conceitos com você. E eu tenho certeza que vai me mandar bem na próxima prova. Com certeza, a vaga é sua. Vem com a gente. Vem ser sucesso. Até o próximo vídeo, galera.